O PSD Madeira mostra-se preocupado com o impasse político criado para a formação do novo Governo da República, uma preocupação que foi manifestada no fim da Comissão Política dos Sociais Democratas Madeirenses. É a primeira Comissão Política após as eleições legislativas. O PSD Madeira diz estar satisfeito com a eleição de três deputados, mas mostra-se preocupado com a indecisão face à nomeação de quem vai governar o país nos próximos quatro anos. O PSD Madeira mostra profunda preocupação pelo impasse político que se vive no país, apesar dos resultados claros expressos pela vontade popular. Na realidade, esta demora coloca em risco a recuperação económica e a elaboração do programa do Governo e do Orçamento de Estado, situação que poderá ter repercussões nas regiões autónomas. Mas esta provocação, no tempo, só alimenta a especulação, a instabilidade dos mercados e a indefinição na vida das pessoas, das famílias e das empresas. E os Sociais Democratas Madeirenses defendem que quem ganhou as eleições deve liderar o próximo Governo. Pedimos aos envolvidos que haja responsabilidade e pragmatismo. Quem venceu as eleições tem a confiança dos portugueses e deve, por isso, constituir Governo. Quem perdeu as eleições deve respeitar os resultados escrutinados e assumir o papel de oposição. A dialética democrática não é um processo que se respeita apenas quando os resultados nos convêm, mesmo que esses resultados tenham sido um monumental balde de água fria. Uns e outros têm de assumir as virtudes e os defeitos do sistema político. Mas, acima de tudo, uns e outros têm de respeitar a soberania e a vontade popular. Na Comissão Política do PSD Madeira não foi abordado qual o candidato a apoiar nas eleições presidenciais. Na reunião ficou também agendado para o dia 12 de dezembro o jantar de Natal do PSD Madeira.